Anderson Silva pode ser acusado de absolutamente tudo, menos de ser negligente e desleixado com a própria carreira. Ao longo dos anos, o Spider de fato investiu alto em preparação e procurou se cercar dos melhores treinadores e companheiros de equipe. Eu lembro que uma crítica recorrente no passado é que ele exagerava no entourage, permitia o acesso de muita gente, pecava por excesso. Ele já chegou a ter num campo 3 treinadores de boxe e 2 de jiu-jitsu. E aí também quando você tem muita gente palpitando, cria-se outros problemas. E pra encarar o jovem fenômeno Israel Alessane no UFC 234, esse detalhismo, perfeccionismo de quem se manteve no topo por muitos anos se mantém. Essa talvez seja a luta definitiva da carreira do Anderson, que completa 44 anos em abril e vai pegar um striker maior fisicamente, 14 anos mais jovem e invicto no MMA. Algumas casas de apostas, inclusive, estão botando o Anderson mais zebra contra o Adesanya do que foi no UFC 200 quando enfrentou o Daniel Cormier sem nenhum preparo. É vai ou racha para o brasileiro, e por isso ele foi atrás de dois caras que conhecem intimamente o Adesanya, André Galvão e Alexandro Pereira. Galvão, um dos jiu-jiteiros mais condecorados de todos os tempos, é pentacampeão mundial na faixa preta, velho amigo e ex-companheiro de treinos de Anderson. Quando tentou carreira no MMA, que durou um pouco mais de 2 anos e 7 lutas, Galvão se mudou no Rio de Janeiro pra treinar exatamente na Black House com o Anderson. Curiosamente, foi o André Galvão que graduou o Adesanya a faixa azul de jiu-jitsu e também fez parte do seu último campo pra luta contra o Derrick Bronson. Em entrevista ao MMA Fight, o Adesanya, inclusive, acredita aos ensinamentos de Galvão a facilidade com que teve de evitar as quedas. Tudo o que meu treinador André disse que ele ia fazer lá em cima, ele realmente fez. André, em entrevista ao Portal do Vale Tudo, explicou, O outro nome de peso, Alex Pereira, é 38-6 no kickboxing, atual campeão dos médios do Glory, maior evento de trocação do mundo, campeão cruzador do WGP e eleito número 1 do mundo na sua categoria pelo ranking da Combat Press. O brasileiro de São Bernardo do Campo não apenas venceu o nigeriano duas vezes, mas ele foi o único homem a nocauteá-lo em competição. Muita gente, inclusive, estipula que foi o gancho esquerdo de Pereira que fez a Adesanya migrar definitivamente pro MMA. O Anderson, então, vai ter informação privilegiada sobre o próximo rival, saber macetes de movimentação, sequências favoritas, os golpes que joga, fintas e vai poder, de repente, antecipar algumas coisas. O ponto é que, se por um acaso o Adesanya for quedado, quem vai estar por cima não é o André Galvão, de 36 anos. E quando eles estiverem trocando golpes, não vai ser com a velocidade e com a pressão do Alex, de 31 anos. O mercado tá precificando dessa forma, né? O Anderson muito zebra por um motivo. Porque o jogo dele depende muito de reflexo, movimentação, noções de tempo, distância, velocidade, agilidade, força e o tempo chega pra todo mundo. A questão é, será que ele consegue driblar a grande desvantagem física que terá com experiência, malandragem e com a persona do Spider Silva e conseguir o feito? De todo modo, pra quem já tava confiante nas chances do Anderson no dia 10 de fevereiro, esses dois novos elementos, essas adições ao seu campo, certamente agregam, animam mais. E vocês acham que com essa notícia dá pra fazer uma fezinha no Spider? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha e colhem aqui que fim de ano vai ter muito sexto round ainda, pré-UFC e pós-UFC 232, que tem Ciborgue, John Jones, Amanda Nunes, Gustafsson e companhia limitada. Grande abraço meus amigos, muito obrigado pela companhia e até a próxima.